Os nossos novos colegas, as novas caras do planeta Agora é o melhor, agora ficou ótimo Você está muito feliz? Eu amo! Como é que foi a experiência? Agora... Agora... O melhor cara... Maravilha Olha só, o lixo aqui Ai, assim, eu curti muito Por aqui, nossa senhora Eu não sei nem falar Vamos lá Vamos lá Pois é Vamos lá Nossa senhora que o trampo aqui é rebeiro O meu é meu Ele não está aqui Ele não está aqui Ele não está aqui O que é tão feio Claro Para nós O que é que eles vão fazer mesmo? O que é que eles vão fazer? 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 O que é que eles vão fazer?